Música Fala galera, como é que vocês estão? Então seguinte, estamos aqui de volta no Fusion for Retro Dessa vez aqui pra trazer pra vocês uma mega atualização que teve aqui no jogo, né E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meio que a junção das duas últimas atualizações que teve aqui, né Já que a última atualização, infelizmente a gente não conseguiu gravar aqui no canal, né E trazendo as novidades que foram basicamente missões do Flapjack e um novo boss que eu vou enfrentar aqui agora com vocês, né Que é basicamente um barco flutuante que fica aqui em Bravo Beach, nessa ilha aqui, né Ele fica meio que escondido aqui, então a gente vai enfrentar ele aqui agora Além disso a gente teve a atualização de ontem que adicionou um outro boss, não sei se vocês vão ver mais pra frente Além de... é... novos itens, as corridas das Infected Zones, e-mail e a parte interna da manção forte, né Que eu vou mostrar mais pra frente aí Então bora focar aqui no boss, né Primeiramente eu vou colocar uns gumballs aqui nos meus nanos, pra eles ficarem mais fortes E ficar mais de boa, e pra gente derrotar esse boss que ele é muito forte Ele é nível 30, e ele tem uns ataques que se você levar, né, no caso do Eruption dele, é Hit-Kill, né Independente do nível que você seja Eu acho bom a gente tomar cuidado aqui com ele, né Fugir do Eruption, como eu disse Esse Eruption dele, mano, é Hit-Kill Então não tem como ficar aqui Então, né, tomar cuidado aqui, acabei caindo aqui, né Putz Nossa, vou ter que me recuperar aqui Tá, isso tudo que a gente fez foi em vão A gente vai ter que lutar com ele de novo Porque o HP dele vai voltar a ser... Vai voltar a estar cheio, né Então a gente tem que tomar cuidado Mano, esse boss ele é muito difícil Recomendo vocês a lutarem com ele em grupo Só que como eu não tenho nenhum amigo online aqui no jogo Eu tive que vir sozinho aqui mesmo Mas vamos tentar aqui, né Nada é impossível Ainda mais que a gente tá nível 36, né A gente tá níveis acima dele aqui Mas bora lá Ok Vamos com cuidado aí Tá, tá quase já Já perdeu mais da metade da vida Tomar cuidado aqui com ele Ok Bora lá Tá quase, tá quase Vamos matar ele aqui O que? Mano, o que que? Ele nem deu o Eruption Mas foi o Hit Kill do nada Ah, quando eu chegar nele lá De novo eu volto Ok galera, já voltei aqui, né Então bora enfrentar ele aqui Dessa vez espero Que eu não morra Sem motivos, né Porque da última vez eu morri Sem levar a Eruption Mas bora lá Vamos tomar cuidado aqui Já começar dando os ataques Mais brabos aqui nele, né Bora lá A gente tem que tomar cuidado Que ele tem esse ataque de Elite, né Que é o mesmo que o meu Nano Do Quatro Braços tem Por isso que as vezes A gente leva Hit Kill do nada Porque ele suga a nossa vida Tudo pra recuperar o HP dele Então Tem que tomar cuidado com isso aí Mais o aqui Tá, já foi muito mais Da metade da vida, né Vamos tomar cuidado aqui E recuperando a vida Bora lá Tá, já tá quase já Só tem que tomar cuidado Pra não levar Hit Kill de novo, né Tá quase já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Recuperar a vida aqui Ok Agora eu já vou usar o Samurai Jack Pra matar ele aqui Ih, tá aí, ó Nossa, foi difícil Só que Pra ganhar as crates deles Vocês tem que derrotar Esses baús aqui, ó Tão vendo que dropou Vários baús aqui, né Spawnou no caso Daí As crates sempre dropam deles Então a gente tem que derrotar Esses baús aí É, isso me lembra muito O Fusion O Mega Fusion do Echo Echo, né Que a gente derrotava A versão gigante Aí depois dropava Os Mini Fusion Echo Echo Pra gente derrotar E ganhar os itens, né É bem parecido com isso aqui É, infelizmente Meu inventário tá cheio Então eu não vou conseguir Ganhar o drop Desse último baú aqui, né Meio que foi em vão Ok, aí derrotamos ele Mas não ganhamos o drop Como eu disse Então bora abrir O que a gente ganhou Ok, a gente ganhou Um pedacinho dos sets aí, né Eu já tinha derrotado ele ontem Deixa eu tentar excluir Algum item aqui antes, né Só pra me segurar Que não vai ter mais nenhum Baú aí Pra não perder mais nenhum drop Mas eu acho que Provavelmente não deve ter Eu vou excluir essa arma aqui Ok Deixa eu só conferir aqui Pra ver se não tem nenhum outro Baú Aparentemente não Aparentemente só foi aqueles quatro mesmo Tá, ok Esse boss ele respawna de 30 em 30 minutos Assim como todos os outros bosses Que estão saindo nas atualizações aí, né E tá Acho que é basicamente isso aí Nesse boss aqui Como vocês viram A gente ganhou essa barba E essas roupinhas aqui De monstros marinhos São todos itens do Flapjack, né Do desenho do Flapjack Só que tem muito mais itens Tirando esses Também ganhei essa Cabeça aqui, ó Bem bizarrona Que é do Flapjack também Mas ok Acho que é basicamente isso Esse boss Bora ver as outras novidades agora Da outra atualização Ok galera Volto aqui rapidão Pra mostrar pra vocês Que agora tem um novo modo De warp aqui no jogo, né Que é essas baleias mecânicas aqui Do Flapjack Daí foram disponibilizadas no mapa E você pode viajar Por Kent Cove Pela área 51.5 E por Monkey Field Hills Sempre pelas áreas marinhas do mapa No caso, né Onde que tem Tipo Bahias Ou Entradas do mar, né Então acho que é basicamente isso Ok galera Agora estou aqui pra mostrar pra vocês O e-mail Que é basicamente Você pode mandar e-mail Para outros jogadores agora E Onde basicamente Você pode mandar itens Taros Para as pessoas Mesmo que elas não estejam online Ou seja É meio que uma forma de Trade offline Você pode mandar itens Mensagens Taros Etc Daí se A pessoa que você for mandar o e-mail Não precisa necessariamente Estar online Pra receber Então é basicamente isso Vocês viram aqui Eu recebi vários itens Aqui, né Do Jorge Então É mais ou menos assim que funciona Vocês vêm aqui Seleciona A pessoa que você vai enviar No caso No caso aqui Todos estão offline Mas whatever Daí você escreve aqui O título Do e-mail Que pode ser qualquer coisa Desde que esteja em inglês E Daí você escreve uma mensagem Caso for necessário Daí você adiciona Taros Se você quiser E itens também Você pode adicionar qualquer item Que seja trocável No caso Se eu não estiver enganado Daí você pode adicionar aqui Adicionar a quantidade de Taros Também Que você quiser enviar Daí você pode mandar Só que Custa Taros Pra ficar enviando esses e-mails Só que é Uma quantia bem baixa No caso Não é muito grande Então se você tiver muitos Taros Eu acho que Não vai fazer falta Ok galera Voltei aqui Dessa vez Pra mostrar O outro boss Que estava faltando Que é o boss Que veio na atualização De ontem Que é um Que chama Camaleão Se eu não me engano Não é o nome dele Mas tipo assim Na beta Ele chamava Camaleão Não sei exatamente Qual que é o nome dele Aqui No jogo em si Mas é tipo Um dinossauro Meio Camoflado E o diferencial dele É que ele é nível 40 Isso mesmo Ele é nível 40 Mesmo jogo Tendo limite Até o nível 37 Tem um Fusion Agora que é nível 40 Que é tipo Nível acima Do que é o Lord Fuse Mas whatever E Ele spawna de 30 em 30 minutos Aqui nessa região De Dinossaur Pass Como vocês viram no mapa E Então eu vou esperar Eles spawna aqui E Quando Eles surgirem Eu volto Ok galera Voltei aqui Já está quase na hora De eles spawnarem Então vamos tomar cuidado Aqui E Ah Spawna Aqui ó Nossa Eu cliquei no cara Sem querer Mas bora derrotar aqui Sempre spawnam Mais de um Tá galera Então Bom vocês ficarem atentos Com isso aí É Quer ver Daqui a pouco Spawna mais A gente ganhou uma crate Aqui né Ok Tem que ver se ele não Spawnou ali pra frente Porque ele tem Mais de um spot Né Esse Que eu Tava aqui agora É um dos spots Que ele pode spawnar Deixa eu só Averiguar Pra ver se Não spawnou pra cá Aparentemente Aparentemente Não Deixa eu só Conter Mas como vocês viram Ele é bem forte Nível 40 Então é sempre bom Vocês estarem em grupo Aqui Porque Ele também anda em grupo Como eu disse Vai spawna Mais de um Então é importante Vocês tomarem cuidado Pra não Acabar vindo aqui Sozinho E acabar morrendo Pra eles Porque como vocês viram Eles são nível 40 Estão 4 níveis Acima do limite Do jogo Mas o que Ah tem um aqui já Eu não sei se Foi meu grupo Que atacou ele primeiro Aparentemente não Mas Bora ajudar o pessoal A derrotar ele aqui Vocês estão vendo Que ele é Um dinossauro Meio bizarro O nome dele é Dark Hornetail No caso Tomar cuidado aqui Ok No aparentemente Não surgiu mais nenhum Nossa ele veio me atacar Vem What the fuck Mas ok Derrotamos aí Vamos abrir as quests Que a gente pegou dele aqui E Nossa Veio dois sapatos Que cocô Ok Spawnou outro aqui Ele veio atacar O pessoal do grupo Ainda bem Bom que o drop Vem pra gente A gente já deu sorte Que a gente conseguiu Derrotar uns 3 Aqui Pegar drop deles Isso é bem bom Mas ok Bora Derrotar esse outro Que tá aqui Provavelmente deve ser o último Esse aqui Ok Pegamos mais um drop Acho que não vai spawnar mais nenhum Porque já foram 5 Mas ok Bora abrir as crates Que a gente pegou Ah A gente só pegou o item repetido Que legal Mas ele pode dropar uns 7 Mais da hora Do que esse que eu peguei Ele pode dropar o 7 Do schnitzel O 7 Do diamante Do Ben 10 E também do cromático Então é bem interessante Para os fãs de Ben 10 Mas ok Então era isso Quando eu for fazer Quando eu for mostrar As outras novidades Eu volto Ok galera Voltei aqui na Mansão Foster E Bora fazer Não na verdade Não vou fazer missão aqui Na verdade Eu só vou entrar aqui Na parte interna Da Mansão Foster Que foi uma nova Ferramenta Que foi adicionada Aqui no jogo Agora você pode entrar Dentro da Mansão Foster Tipo Não tem nenhuma utilidade Específica ainda Isso Só adicionaram Para ficar mais legal Como vocês estão vendo aí É uma parte Que foi reutilizada Do Fusion Lair Do Fusion Do queijo Que tinha no jogo original Aqui no caso No Fusion For Retro Não tem esse Fusion Lair Porque ele foi adicionado Depois da Birthday Bash Então é Basicamente isso Aí aqui A gente tem o Senhor Coelho Que Vai te dar algumas missões Caso você não tenha feito Ainda no jogo E eu acho que no mais É isso Não tem muitas coisas Ainda não Eles falaram que vão adicionar Mais Coisas aqui futuramente Mas como eu disse Ainda Está bem vazio Não tem como acessar Essas outras partes aqui É É uma área que está bem Mé Por enquanto Como vocês estão vendo aqui Tem essas janelinhas ali Meio de papel Eu achei meio mal feito isso Poderia ter feito Uma janela mais realista Mostrando o lado de fora Do mapa Mas não Colocaram uma janela de papel Que não condiz nada Com a iluminação Do lado de fora aqui Mas É Eu acho que é isso aí Eles meio que Como eu disse Reaproveitaram só Uma parte do Fusion Lair Do queijo É Eles devem adicionar As próximas sessões Que tinham nesse Fusion Lair No futuro Aqui nessa área Só que eu não faço ideia Do que eles vão colocar aqui Então é isso Agora só falta mostrar As corridas Das Infected Zones Para vocês Então quando eu vou fazer elas Eu volto Ok galera Voltei aqui É Estou no Infected Zone De Nuclear Plant Então bora começar uma corrida aqui As corridas Funcionam Do seguinte modo Você tem Um tempo limite Para coletar Essas bolinhas de Fusion Mera Que ficam espalhadas pelo mapa Daí você tem que ir coletando elas E Basicamente Você vai fazer uma Pontuação de acordo Com a quantidade Que você pega No menor tempo possível Então quanto mais Dessas bolinhas Você pegar No menor tempo possível Melhor Então Acho que é basicamente Isso As corridas Eu vou deixar O vídeo correndo aqui Enquanto eu faço a corrida Porque ela vai demorar muito Porque essa Infected Zone É gigante Eu recomendo que vocês Tragam nanos de Jump Rocket e Run Para fazer Porque eles são os nanos De locomoção Que tem no jogo Que vão facilitar Isso A locomoção Dentro da Infected Zone E é basicamente isso Lembrando que você não pode Fazer corridas em grupo Só Corrida solo E Eu acho que no mais É isso Quando você termina De fazer a corrida Antes do tempo limite Que está de vermelho No canto acabar Você vai ganhar Uma Pontuação Que varia de Uma Até cinco estrelas E se você pegar Entre quatro e cinco Você ganha Itens E Fusion Murder De acordo com a sua pontuação Vão ter sets exclusivos Para essas Infected Zones Nessas corridas E cada Infected Zone Vai ter seu item exclusivo Inclusive tem itens Que foram adicionados Pós Birthday Bash Dentro desses aí Como A roupa dos Time Squad Também tem a roupa dos Cavaleiros Eternos Do Ben 10 Que no jogo original Você ganhava derrotando Mega Fusion Eco Eco Tem várias roupas Que foram adicionadas Por via de código No jogo original Que estão nessas Infected Zones Então se vocês quiserem Pegar aí É só fazer Essas corridas Inclusive na Infected Zone De Green Mall Dependendo da sua pontuação Você consegue pegar A roupa da Academia Então quem gosta Da Academia Bem legal Então acho que é basicamente Isso pessoal Vou deixar agora vocês Com a corrida Vou adiantar um pouco O vídeo Enquanto eu faço ela E é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de Se inscrever no canal E deixar o like aí A gente se vê no próximo vídeo E falou Se inscrever no canal 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 Se inscrever no canal